Pare tudo o que você estiver fazendo, porque agora é hora de cuidar de você. Faça isso em casa por 15 minutos, 3 vezes por semana, por 10 dias e se olhe no espelho. Você vai ficar simplesmente chocada. Sabe aquela barriga indesejada e a vontade de ter pernas e glúteos esculpidos? Bem, não precisa mais sonhar acordada. Hoje vamos te mostrar 10 exercícios simples para perder barriga e esculpir pernas e glúteos, e o melhor de tudo, sem sair de casa. Primeiro, esqueça aqueles equipamentos caros e academias lotadas. Estes exercícios são totalmente descomplicados e podem ser feitos com o que você já tem em casa. Sim, estou falando da sua sala, quarto ou até mesmo no quintal. E antes que você pergunte, sim, estes exercícios são adequados para todos os níveis de condicionamento físico. Se você é iniciante, não se preocupe. Vamos te guiar passo a passo. Lembre-se, a chave para ver resultados é a consistência. Então, esteja comprometida por esses 10 dias e prometemos que os resultados vão falar por si. Não acredita em mim? Experimente e veja por si mesma. E claro, compartilhe seus resultados e progresso nos comentários. Então, está pronta para começar? Vamos lá! Desafio lançado! Desafio lançado! Desafio lançado! Desafio lançado! Desafio lançado! I'm like choppers, choppers, better tuck those wrists Cold blood in my fist we fire starters, starters Let's go, wanna never be let you more reach those lights Always in a fear that I won't deny that book Never can toss, look in my eyes, I'm on the rise Go! Oh no, that is what they all say When they see me paring to mud Oh, oh, think it's empty again Better fill it up before I go Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it See what I see in it, I'm typical Messing around with it, mix it up, go with it With it, flow with it, let it all go Oh lord, think you know what I'm like Put you down for, you lose control Bittersweet, melody When I dance, on your fly Cause I know, but you don't It is me, you adore How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed Cut to the bone that's broken, I bet How sad Oh boy, got so hot I forgot What I should have thought of before Sure ain't easy for you to let Both the rules, cause that's so much fun Are you loving it, feeling it, touch me or you Ain't nothing sweet, just ain't typical Messing around with it, mix it up, go with it With it, flow with it, please let it go Oh, don't think I did it again I said a few things that I shouldn't have done Well Bittersweet, melody When I dance, on your fly Cause I know, what you don't It is me, you adore How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of it Cut to the bone that's broken, I bet Now come alive with me, and quit the jealousy I know you're bored, I know it's boring me Now come alive with me, and quit the jealousy Tchau. 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 Pronto. Terminamos o primeiro round. Você tem mais 40 segundos pra descansar, tomar um fôlego e um pouquinho de água. Em alguns segundos vamos começar o segundo round. Lembre-se de se inscrever e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que está precisando, ok? Porque lá no fundo, todos nós somos músculos e corpo definido. Vamos lá? Está pronta? Então vambora. Tchau. 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 E aí 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 Fim do treino Bom trabalho Você conseguiu chegar até aqui Parabéns E aí